Os dias quentes estão indo embora e eu tenho dica pra você, homem, entrar com muito estilo no inverno. Sabe qual é a dica? Aderir à terceira peça, fazer sobreposição. Olha que legal e é muito prático. Por exemplo, um tricô básico, por que não colocar a terceira peça em cima? Olha que legal, já vai ficar um estilo super descontraído, criativo. E essa camisa, depois você pode usar ela sozinha também. Então você começa a maximizar o seu guarda-roupa. E esse jeans, ele é todo diferente, com uma trama legal que vai deixar você com muito estilo. Jaqueta de couro ecológico também é uma dica muito bacana pra você ficar com estilo no inverno. Essa aqui é da Calvin Klein. Outra dica legal é a jaqueta jeans, que é clássica. Dá pra você fazer muitas composições. Essa aqui também é da Calvin Klein. A cor camelo é uma cor coringa e fácil de fazer composição. E camisa xadrez, né? Então pra você homem que quer um look mais ousado, criativo, tá aí uma dica pra você aderir estampa no seu look. Você pode fazer composição com camisetas, que fica bacana. Tem esse xadrez azul, um xadrez mais fechado. E também tem dicas para os homens clássicos. O tricô, que é o azul marinho, super coringa. Você pode fazer sobreposição por cima de camisa, de camiseta. Esquentou? Faz aquela amarradinha no pescoço, que fica super estiloso. E claro que tem muito mais, por que as dicas não param por aqui. Nós preparamos um editorial especial pra você. E aí 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 E aí